Uma câmera de segurança da Polícia Civil flagrou o momento de um acidente em Jaraguá do Sul, no norte do estado. Um carro invadiu a rua preferencial e uma moto bateu na lateral. A motorista do carro disse que sua visão foi atrapalhada por veículos que estavam estacionados no acostamento. A motociclista de 31 anos foi socorrida pelos bombeiros e levada em estado estável para o hospital.